As exportações de café brasileiro diminuíram em abril. Mais de 3 milhões de sacas foram embarcadas e apresentaram queda de 8,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados estão no relatório mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. E sobre o desempenho no mercado externo, nós conversamos agora com Marcos Matos, diretor-geral do Ccafé Conselho de Exportadores de Café do Brasil. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao Agro Manhã, Marcos. Olá a todos, é uma satisfação estar com vocês, com todos os telespectadores. Marcos, então, como o Ccafé avalia o desempenho do café do grão no mês de abril? Bom, o mês de abril, embora relatado ser 8,3% menor que abril do ano anterior, é o segundo maior abril da nossa série histórica. Portanto, mostra um indicador positivo que reflete a safra 20, que fica realmente marcada na história, com uma safra recorde em volume e qualidade. Abril se destaca, portanto, mesmo sendo um pouco mais baixo, e nós temos outros indicadores que reforçam essa tese, que são os quatro primeiros meses do ano, janeiro a abril, com praticamente 15 milhões de sacas sendo exportadas. É um crescimento expressivo de quase 9% em relação aos quatro primeiros meses do ano anterior. E no ano safra, que por enquanto é um indicador parcial, o ano safra é de julho a junho do ano seguinte. Portanto, nós temos de julho de 20 a abril de 21. Nesse período, já são quase 40 milhões de sacas exportadas, bem acima dos 34 milhões de sacas exportadas na safra anterior. Portanto, este ano safra tende a ser recorde da nossa série histórica, sem dúvida nenhuma. E quais as variedades embarcadas nesse mês de abril, e alguma delas se destacou no acumulado entre os nove meses das safras 2019-20 e 2020-21? Bom, no ano safra, nós temos um destaque especial para o Conilon, com crescimento de 21% no ano safra, e o Arábica com 18%. Quando a gente olha apenas os quatro primeiros meses do ano, o Conilon nos chama mais atenção, um crescimento muito forte. Agora, o Arábica com 9%. O Conilon mantém acima de 20%, 21% nos quatro primeiros meses, e o Arábica com 9%. Vai perdendo, aos poucos, um pouco a força daquela grande safra de 2020, porque a gente já está virando a chave. É sair de uma safra recorde de 2020 para um cenário de alerta, que é o 21. Aproveitando a sua deixa aí, Marcos, desafios climáticos estão previstos para a safra 21-22. A gente vê que as chuvas estão escassas em algumas regiões produtoras, e isso pode ir lá afetar a colheita. Para esse segundo semestre, estão mantidas as previsões de safra baixa? Sem dúvida nenhuma, o sinal de alerta está ligado. A colheita começa agora, abril, no caso do Conilon, já iniciou, e maio, 15 de maio, para o Arábica, mas oficialmente, para fins estatísticos, começa em julho, no 1º de julho. Mas nós vimos a economia brasileira sofrer tanto com os impactos climáticos. Falta de chuva desde o ano passado, início deste ano, altas temperaturas, o café acima de 32 graus, isso já causa também problemas na frutificação, na formação do grão. Então nós temos inúmeras questões que impactam, além da bianualidade negativa, já era esperado. Anos de alta sucedem anos de baixa. Por conta disso, o mercado tem essa sinalização de alerta, e o consumo mundial de café, que segue forte, sinaliza um mercado muito importante para o Brasil, mas nós teremos uma safra menor, o que, segundo a OIC, já nós temos uma previsão de déficit no fornecimento global. O mercado segue muito apertado. Mesmo com a safra recorde brasileira, o mercado conseguiu ser abastecido, atender todos os mais exigentes e diversificados mercados, chegamos para 2021 com mais desafios. E também temos uma questão logística, que é estrutural, mas que, por conta da Covid, também tem desafiado os exportadores, que é a falta de contêineres na hora de se embarcar o café. Marcos, e nesse cenário, qual deve ser a variedade que vai puxar a produção mais baixa? O Arábica, com certeza, é aquela que sofre mais a questão da bianualidade. Nós tivemos uma produção recorde, como aqui mencionado, em 2020, em que nós produzimos 63 milhões de sacas, mas o Arábica, na ocasião, foram 49 milhões de sacas. O restante, o Conilon. Desses 49 milhões, segundo a Conab, para a safra 21 barra 22, é de 30 a 33. Ou seja, nós temos uma redução de até 40% na produção do Arábica. É muito significativo. Nós temos um fôlego da safra 20, vai entrar a safra 21, a partir de agosto, setembro, o volume começado, colhido na safra, começa a aparecer nas estatísticas de exportação no segundo semestre, e, com certeza, o Brasil atende os mercados, mas, obviamente, impõe desafios à exportação. E essa próxima safra baixa, ela pode ser refletida nas exportações? Qual a análise do C-Café? Nós não fazemos projeções de exportação, mas, com certeza, o Brasil, tendo uma safra muito forte em 2020, nos ajuda no fornecimento. O café é uma commodity diferenciada, nós conseguimos todos os meses dar liquidez para grandes quantidades de café. Nos quatro últimos meses do ano passado, nós exportamos mais de 4 milhões de sacas. Assim, continuar sendo. Nos próximos meses do ano, vamos continuar exportando e atendendo nossos mercados. Mas, nós temos todos esses desafios que afetam principalmente o produtor e, dependendo da intensidade das questões climáticas, dessa preocupação da falta de chuva, já começamos também a olhar a safra 22, que deveria ser, novamente, uma safra alta. Mas, o Brasil segue seguindo seus compromissos, com muita responsabilidade, sustentabilidade e qualidade, até mesmo com esses desafios climáticos. Marcos, e mesmo com esse cenário que nós estamos vivendo, o mundo segue bebendo café à medida em que a vacinação vai ocorrendo na Europa e, no nosso principal comprador, os Estados Unidos, os horários de restaurantes e cafés vão sendo flexibilizados e o consumo vai aumentar, e nessa esteira, as exportações também. Qual a análise do C-café diante desse período que estamos vivendo? Bom, nós temos o privilégio de estar num segmento que se modernizou, que é a bebida café. Nós temos um consumo muito forte, nós observamos, aliás, não só nessa crise da pandemia, da Covid, que é muito mais grave, mas nas crises passadas também, o café é resiliente, ele é inelástico, ele resiste a essas questões. Nós reduzimos o consumo fora do lar, porém, dentro do lar, nós vimos um crescimento significativo. Caímos no primeiro momento, 0,9%, para crescer a 1,3%, segundo os dados da OIC. Isso foi muito claro, os dados das grandes empresas, como Nestlé, vimos agora Starbucks sendo uma cafeteria, uma rede tão grande de cafeterias, com indicadores muito positivos. Isso mostra que é realmente os Estados Unidos, com abertura, com as vacinações, já mostrou para nós, de janeiro a abril, um crescimento de 4%. Nós estamos falando de 2,9 milhões de sacas. Só os Estados Unidos são 19% das origens das nossas exportações. Quando a gente olha continentes, aí a Europa se destaca com pouco mais de 51% de participação. Porque depois dos Estados Unidos vem Alemanha, Itália, Bélgica, depois nós temos Japão e, no número 6, Colômbia, um país produtor que compra muito café do Brasil.